Não, como eu odeio esse mapa! Você também não odeia esse mapa, macaco? Oi. Você não odeia esse mapa? Eu muito, muito, muito. Tem um cara aqui que roubou o rim da minha mãe. Eu odeio mais esse mapa do que esse cara aí. Até porque o rim não faz tanta falta, né? Quanto uma partida boa no Rainbow Six. Odeio demais. Mano, vou rankear pior por causa do rim da minha mãe. Não vou, agora ia esse mapa aí. Puta, verdade. Ah, nunca joguei Rainbow Six e já odeio. Imagina quando eu jogar. Caralho, arcusão. Você já deu retweet. Quem falta carregar? Essa dá pra ganhar, Lec. Essa dá pra ganhar, Lec. Essa dá pra ganhar, Lec. Brilhar, empatificador. Até agora eu não matei nenhum, mano. Ah, eu tô na última outra. Passei vergonha também. Na real é que eu precisava me medir um pouquinho de cafeína, velho. Hum, pô, eu sou energético. Então, energético eu tô evitando. Tanto que acabou aqui eu nem comprei mais. Eu gosto muito dessa porra pra eu tomar tanto. Vai passar mal que nem o ratão. Não, né? Porque o ratão aí fica como? Dez anos de... Eita porra. De sedentarismo. Muito bem. Com pênis biológico localizado. Eu sou um atleta, né? Eu posso tomar energético. Hum. Ué. 10 segundos. Aí é foda. Incessão em 5 segundos. Vá até o local do... Vamos ver se rola. Estarinha, vou rushar, hein. Estarinha. Vai, 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 vai. Foda-se. Vai, vai. Foda-se. Sempre dá certo por aí. Não deu. Caralho, que merda. Também é muito ruim. Ah, não. Oh, não dá não. Eu tô muito ruim. Muito ruim. Beleza. Vou pegar duas skills aqui com 4 de vida, velho. Mano, eu matei o... Eu... Nem falar nada. Defenda o container biológico. Volte a proteger o container assim que a ameaça for neutralizada. Resta um... Ah, o cara olha o cara, velho. Ah, caralho. Não pensei que tu ia levar do TK, mano. Não pensei que tu ia levar do TK, mano. Onde? 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 Nossa, meu rush deu muito errado, velho. Fiquei com 4 de vida e não consegui levar 2. Mano, vou dar uma... Vou dar uma dica pra vocês. É... Não fiquem uma semana sem jogar, velho. Ah, você tá ali. Mas pra recuperar a mira... Eu fiquei aí uma semana. Recuperar a mira é 3 partidinhas, filho. Porra, eu... Mano, tinha um castle na minha frente pra Tiff. Eu... Atirei pra tudo quanto é lado, menos nele. Também não tô bom, não. Sabe o que eu precisava fazer, mano? Uma maratoninha 4 horas sem parar de Rainbow Six? Uma partida 3 dela assim... É, tem que jogar 3 dias. Tem que jogar 3 dias direto, mano. Mais nada, só essa porra. Só essa porra. Ixi, meu Deus do céu. Você está no canal Rainbow Six Gamer. Esse canal gosta da comunidade gamer demais. Ah, nice. Montar barricadas na sala pra proteger o container biológico. Tirei pronto pra demais. Parede reforçada! Tem que treinar, mano. Meu Deus do céu. Eu tô com vergonha de mim mesmo. Eu tô com vergonha de você também, espero. Não, pode ir. Mas eu tô muito ruim. Não é pouco ruim, não. É tipo, é um... Tá um valor absurdo, mano. Mas eu te falei, não falei? Falei estéreo. Não vai abrir live hoje. Você acabou de chegar de viagem. Precisa dar uma aquecida. Não dou. Sou profissional. Estéreo, gente. Falou sim. Ah, tá ligado. Ele falou, não. Tem que meter o louco. Tem que meter o louco. Tem que meter o louco. Tem que meter o louco, velho. Falou mesmo. Não, meu. Tem que meter o louco. Falei, estéreo. Estéreo. Olha, peguei todos na câmera. Onde é que eles estão? Estão ali. Então, vambora. Esperar eles aonde o couro vai comer. Que meter o louco. É ele. Pô, quando eu virei a cara. Caralho, Patipe. Tu pulou lá embaixo, mano. Foda-se. Tem um cara aqui, mano. Caralho, que susto. Ô, tá em choque, tio? Peguei um, Baguio. Pelo menos. Pelo menos um. Boa, garoto. Agora sim. Vambora, fleque. Vai, estéreo. Agora o rush vai funcionar, hein? Se liga. Tá pronto? Tô. Vambora que nada além do pentakill me agrada. Ô, louco. Eu, fitness, mando uns fãzinhos assim. Assiste o meu vídeo, treino de coxas. Eu vou assistir, mano. Valeu. Treino de coxas? Bora aí, cuzão. Treino de coxas. Eu vou assistir. Ô, mas se você treinar, estéreo, você não vai parar de crescer, viado? Aí fodeu, mano. É, então. Isso que eu tenho medo de ficar pequeno, mano. Mas correr você pode. Correr, fazer umas aulinhas de dança. Olha aí. É, eu vou fazer isso. Posso fazer um axé, um lambaróbica. Sim, porra. E não, e uma lutinha, tipo um maitai. Um maitai você pode fazer. Jiu-jitsu não. Jiu-jitsu você vai encolher. Mas... Jiu-jitsu não pode, não? Eu queria fazer jiu-jitsu também. Nada, filho. Porque que nem, você ganha grande parte da sua altura com a orelha, filha. Entrando no jiu-jitsu, você tem que deitar com a orelha no tatame e rodar, velho. Vai ficar que nem um pitbull. Você ganha... Como é que é o esquema aí? Você deita no tatame com a orelha e roda. Você vira tipo um peão, assim, com a orelha, tá ligado? Tô brincando, pessoal do jiu-jitsu. Amo vocês. Lutei muito tempo. Não precisa fazer isso aí. É uma arte muito legal. É, pessoal que sempre fica ofendido aí. Cada brincadeira é uma ofensa. Afinal de contas, palavras... Não, negativo. Afinal de contas, palavras machucam. Assim como já machucaram o macaco. Eu quero fazer comboio com os inscritos no aerotruck, mano. Pô, da hora, da hora. Eu quero. Eu quero, mano, comboio com os inscritos. Isso é irado, velho. Mas eu quero meter, tipo, 150 inscritos no caminhão, mano. 150 pessoas na carreira. Eita porra! Não entendi o que aconteceu agora com o Bertilho, não, mano. O que aconteceu com o Bertilho? Então, eu acabei de falar que eu não entendi, né, amigão? Errou! É agora. Foi! Atividade inimiga... Posso matar tudo dentro? Ah, não deu penta, caralho! Vai, mano! Ah, não! Não deu, não deu. Agora, velho. Vamos com calma aí, mano. Não dá, não. Tá, velho. Ai, mano... Fiquei em segundo matando um só, hein. O resto pode deixar que eu mato. Só precisa matar um mesmo, Estelinho. O resto pode deixar aqui com o Patifinho, tio. Eita porra! Mas não deu o meu penta, então eu não posso ser mala, não. É nóis. Um beijo. Fui.